Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre esses rumores envolvendo um PS5 Pro ainda pra esse ano de 2024 Eu até dei a minha opinião lá no Twitter, me segue lá, arroba Baltar Banido se você ainda não tá seguindo, eu criei uma nova conta Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar mais sobre as especificações do console e sobre o que eu acho de um novo console da Sony 4 anos depois do lançamento do PS5 que tem pouquíssimos jogos exclusivos que só rodam nele lançados Então peço que você se inscreva no canal, se inscreve aí na porra do canal, se ficou assistindo a porra do vídeo sem se inscrever no canal Se inscreve aí, dá o like, vira membro aí, segue as nossas lives lá na Twitch, segue aqui também as lives do canal E sem mais delongas, simbora para o vídeo Então vamos lá pessoal, antes de a gente começar, cara, a RB Store continua funcionando Os nossos grupos continuam a todo vapor, inclusive a gente teve nesse final de semana aí Playstation 5 Como um não o Pro, por R$2.800 uma promoção lá na Shopee, algumas pessoas conseguiram comprar Então entra lá, é muito importante pra gente e pra vocês também que acabam conseguindo economizar uma ferpela Vamos lá, Playstation 5 Pro, matéria do Adreno Playstation 5 Pro será 45% mais rápido e entregará 33,5 Teraflops de potência Tom Henderson, conhecido Insider, confirma as informações compartilhadas por Murloss Dad É um canal do YouTube, eu acho aqui, reforçando os rumores Tá aqui os dois roteadores da The Link, são terríveis Espero que pelo menos a Sony faça uma parada mais tradicional, não essa coisa tenebrosa que é o Playstation 5 Vamos lá, o PS5 Pro tem recebido cada vez mais rumores através de insiders diferentes Isso aqui, cara, todo dia aí sai um rumor novo de PS5 Pro, todo dia os caras do Flow Games lá estão falando do PS5 Pro Eu ainda nem tinha dado minha opinião sobre um PS5 Pro aqui, a gente fala assim às vezes nas lives Mas agora que os rumores ficaram um pouco mais plausíveis de serem verdade, eu decidi trazer aqui Vamos lá, Dan Henderson corrobora com as informações compartilhadas pelo Murloss Dad Afirmando que o próximo console será 45% mais rápido e terá capacidade para Ray Tracing 4 vezes maior em relação ao poderosinho base O Ray Tracing no PS5 é... Alguém viu Ray Tracing no PS5? Sinceramente? Você viu? Eu não lembro de ter visto, né? Ah não, tem no Elden Ring, mas é terrível! É Ray Fake aquela porra lá, né? Horrível Então agora terá 4 vezes mais potência do que o PS5 base, o que talvez não seja possível ainda um 4K com Ray Tracing Então o Ray Tracing continua sendo uma tecnologia que não funciona, na minha opinião Segundo o Henderson, que tem um bom histórico de acertos com rumores, o documento mostrado pelo canal... É real e confirma que o PS5 Pro terá mais que o triplo de performance bruta Entregando 33,5 Teraflops contra os 10,3 Teraflops do console base E isso daqui, como vai confirmar aqui o Adrenaline, é mais ou menos... A gente vê aqui o poderosinho base, né? Que ele tem 2.304 cores, né? São 36 unidades computacionais E ele é basicamente uma 6700 com uma largura de banda maior, porque ele tem mais memória Então essa placa aqui, 6700, ela tem 160 bits, porque ela só tem 10 GB de memória E o PS5 base, ele tem 256 bits, o que faz dele muito próximo a uma 6700 XT Porém com os clocks jogados lá embaixo, o que acaba prejudicando bastante a performance do console Porque a gente tem que manter ali uma eficiência energética melhor, né? Pra você não gastar tanta energia assim e pro console não esquentar tanto Então aqui a gente tem a 6700, que basicamente é um PS5 comum E quando a gente vem aqui pra 7700 XT, são uns 42% Então é basicamente essa diferença Você consegue ver a 7700 XT rodando jogos? Por exemplo aqui, uma 6800 XT, o que eu imaginava pra um PS5 Pro Ainda é 20%, quase 30% mais rápido do que a 7700 XT, que é o que promete A 6800 XT, ela tem um desempenho, é uma placa cavala, né? Mas a 7700 XT, ela é uma placa eficiente Seria bom pro console? Seria, é óbvio, né? Porém, ela não é uma placa tão cavala assim que você vai poder ver uma diferença tão grande Ah, 33, 20 paraflops ali de diferença É uma diferença teórica, né? E que talvez a gente não veja tanta diferença assim em performance e também gráfica, né? Porque o próprio PS5, ele tem capacidade de entregar muito mais do que ele entrega E a gente não tá vendo isso Pouquíssimos jogos entregaram uma qualidade gráfica Dignas de serem chamados de um jogo de nova geração Talvez ali o Demon's Souls, né? O Hatchet & Clank Talvez ali nas cutscenes Final Fantasy, gráfico horrível Final Fantasy Rebirth Final Fantasy XVI, gráfico terrível Assustadoramente terrível E eu reclamei Não foi corrigido até hoje O nego ficou puto comigo quando eu falei Olha o gráfico do Final Fantasy XV XIII E olha os gráficos do Final Fantasy XVI O Final Fantasy VII Rebirth Ele é até muito detalhado Porém, com uma resolução terrível O jogo sequer parece que trabalha com FSR O jogo parece que trabalha com um filtro bicúbico Quando você tá com um console ali em 4K Ele pega aquela resolução Faz o upscaling E a parada fica terrível O sistema de iluminação parece pior Até do que o Final Fantasy VII Remake Então, bom O grande salto aqui De uma 6700 XT Vamos botar assim, XT Porque não é, né? Mas 6700 XT Pra uma 7700 40% de diferença Talvez a grande mudança aqui Seja a AMD trabalhando junto com a Sony Como já foi feito, né? No caso do PS4 Pro Com novas tecnologias Que a gente ainda não viu, né? A gente lembra que quando saiu o PlayStation 5 O PlayStation 4 Pro Logo depois a AMD trouxe A PlayStation saiu em novembro E se eu não me engano Em dezembro Alguma coisa assim Saíram as placas polares Que tinham tecnologias Que ainda não tinham sido vistas no PC, né? Tecnologias exclusivas do console Que vieram ali pro... Eu não lembro se foi a 580 ou foi a 480 Se salvo engano foi a 480, né? Então pode ser Que tenham algumas coisas aqui Exclusivas A tecnologia da Sony Que estão falando aí PSSR Uma porra dessa Que vai trabalhar Com inteligência artificial Parecendo ali O que a NVIDIA faz Com o DLSS E é claro Alguma outra tecnologia nova Da AMD Que possa trazer Um desempenho a mais Por exemplo Esse PSSR Eu acho que é esse o nome, né? Ele promete ali Variar de resolução Entre 1080p e 4K Em 2 milissegundos Ou seja É uma parada Praticamente imperceptível Só o cara que joga O CSGO aí Em 1000 FPS Que vai conseguir perceber A diferença, né? Pro resto das pessoas É imperceptível E é claro Não me importa Se um jogo tá rodando Em 4K Se ele parece 4K O que eu falei Na época Do lançamento Do Playstation 5 comum Então pode ser Que tenha alguma coisa Que seja O diferencial Porque essa diferença Aqui De uma 6700 Ou uma 6700 XT Pra uma 7700 XT Não impressiona Ok? Não impressiona Não é capaz De rodar os jogos Atuais Que a gente tem no PC Em 4K Mesmo com o FSR 2 Não é capaz Baltar O Avatar Frontiers Esse jogo aqui Ele tem O FSR 3 No Playstation 5 Pelo que eu vi Quando você vê A qualidade E a lisura Do jogo Ok Não é nada Sensacional Não é nada Que a gente via Nos jogos em 2013 Se você acompanhou As últimas lives Do canal A gente tava vendo O jogo Rise Do Xbox No lançamento Em 2013 E a qualidade gráfica Do jogo Na CryEngine Cara É comparável Até com O God of War Ragnarok Né? Lógico Dadas as devidas proporções De um jogo de 2013 Com o jogo de 2022 2023 Sei lá Se comparar com Final Fantasy Por exemplo Né? Quando a gente vê Um jogo Daquela época lá A qualidade Da grama Em tempo real Ali O personagem andando A grama Reagindo A gente não tem mais isso Nos jogos de hoje Cara Não tem Tirando lá Na Naughty Dog Né? Então quando você vê Um jogo Da Naughty Dog Por exemplo O Da Last of Us Part 2 Você fala assim Ah beleza Isso daqui Foi uma evolução Do Rise Da CryEngine Lá de baixo Né? Isso aqui a gente pode falar Que é uma evolução Porque o que a gente tem Hoje aqui Né? Mas pelo menos É um gráfico Muito detalhado E o melhor de tudo O que mais Me atrapalha Né? O jogo tá rodando liso Então a Sony Hoje em dia E os desenvolvedores Do Do As empresas Elas tem condições De trazer um FSR 2 Pros jogos E trazem Não trazem Né? Não trazem A gente viu a diferença lá Como uma 6600 XT Eu fiz esse teste Lá no canal RB Computer Conseguia ter uma qualidade Uma performance Melhor Do que o Playstation 5 Rodando O Resident Evil 4 Remake Né? Por quê? Por causa do Do FSR 2 Que era melhor Não sei Né? Não sei Porque essas informações Não são abertas No caso do console Então vamos lá Pra efeito de comparação Em termos de poder gráfico Do lado da NVIDIA Temos a 4070 Super Que é Uma placa excelente Tem um desempenho Mais ou menos Aí de uma 3080 Ti Eu acho que é isso Né? Ou era 4070 Ti Alguma coisa assim Mas é por ali Que é excelente Né? É excelente E aí a gente tem A 7700 XT Os jogos atuais Porra Se você botar ali 1440p Fazer o 4K fake Do console Dá Dá pra você fazer Vai rodar ali Muito parecido Com o 4K Mas As empresas vão fazer isso? Né? Vão fazer? Não sei Porque é possível Entregar muito mais Num Playstation 5 A gente viu aí O Demon's Souls A gente viu jogos Da Nautodog Na geração do Playstation 4 Né? E a gente vê as empresas Entregando isso hoje? Não Vamos lá Além disso O desempenho base Do Ray Trace Será o triplo Ou 4 vezes Melhor do que O Playstation 5 Base Dependendo do caso E isso daqui Também Aponta que Provavelmente Vem alguma tecnologia Nova Da AMD Em relação Ao O Ray Trace Né? Salvo engano O Playstation 5 Trabalha com BVH4 Né? E no caso Do Playstation 5 Pro Seria BVH8 A diferença De um De uma De uma 6700 XT Pra uma 7700 XT Em Ray Tracing Não é nada Que você possa usar Atualmente Na minha opinião É uma parada Desligável Pra que você Tenha mais Performance Mas aí Quando você Fala de 3 4 Vezes Talvez O jogo Em 1440p Pra cima Com o Ray Tracing Talvez Tenha um chip Dedicado Mais a Inteligência Artificial Que vai Trabalhar Junto com O Playstation 5 Pro Aí talvez Você consiga Um 4K Ou uma coisa Próxima de 4K Com o Ray Tracing Mas mais uma vez Vão fazer Ou a Sony Vai lançar Um joguinho ali Como foi o Demon's Souls Remake Pra falar assim Olha aqui a capacidade Que a gente tem De fazer jogos bonitos E o resto da geração Só jogo merda Que vai precisar Rodar também No Playstation 5 Então o Playstation 5 Ele vai ficar como? Um console pra rodar 30 quadros Porque Pra você ter a mesma Qualidade gráfica A mesma qualidade gráfica Talvez você diminua Ali o jogo Pra 30 quadros Ó 30 quadros Com a resolução aqui Um pouco mais ali De 1080p E tal Cara Não sei como é que vai ser Não sei como é que vai ser Mas Seria na minha opinião Um triste fim Ali pro Poderosinho base Não sei É óbvio que toda Toda Previsão Que a gente tá fazendo aqui É pura especulação Pura besteira A gente não sabe O que vem por aí Né O Playstation 5 Ele No lançamento Eu falei Eu fiz um vídeo aqui Os consoles Podem ser mais fracos Do que a gente Imagina E nego me meteu o pau Me meteu o pau Tá aí Os jogos tão rodando maneiro No teu poderoso aí No meu não tão Né Embora Ele possa entregar Muito mais Vamos lá Diferente de como é feito Hoje com a Sony Usando o FSR Pra upscaling de imagem No console base O PS5 Pro Terá o seu próprio Método Chamado PSSR Playstation Spectral Super Resolution Upscaling Funcionará como AI Assim como O DLSS E o Intel X Às vezes O próprio DLSS No Avatar Frontiers É pior do que o FSR2 O FSR3 Pelo menos Graficamente O FSR2 Ele já dá Uma qualidade gráfica Muito boa Mas Não tem Sido Usado E o Intel X Eu até cheguei a testar No Witcher e tal Mas não Não vi Tanta diferença Senão O DLSS E o FSR Continuam melhor Essa nova solução De upscaling Consegue sair da resolução 1080 Pra 4K Em apenas 2 milissegundos Quando houver necessidade E a Sony Trabalha com otimizações Para melhorar esse tempo No futuro O documento diz ainda Que o PSSR Funcionará melhor Que o FSR2 Ou seja Pode ser que Nas próximas gerações Da AMD E no RDNA 4 Full A gente tenha Um sistema Parecido com o DLSS Ok Ótimo Vamos lá Mais coisa aqui O RSS5 Pro Terá aceleradores de A Suportando até 300 tops De computação 8 bits O canal Murloss Dad Sugere que a APU Possa ser algo Já baseado em RDNA 4 Ok Eu ainda não tinha lido Essa matéria aqui Próxima arquitetura Gráfica Da AMD Que promete salto De desempenho Consideráveis Em ray tracing Também Em futuras Versões do console Com novas revisões Está planejado Suporte para 8K Mais detalhes Sobre esses Não foram divulgados Tá 8K Cara Para você rodar É Não sei O Fortnite Não Até porque o Fortnite É pesado É 8K Isso aqui é besteira Isso aqui é besteira Completamente Dinecessário Não era nem Para fazer Esse tipo de marketing Aqui Porque é ridículo É a mesma coisa Do marketing Do Playstation 5 Ali em 4K 4K 25 FPS Com queda para 18 Vamos lá O console base Suporta a resolução Embora não exiba Conteúdos Nessa resolução ativa Podemos estar falando De jogos Nessa altíssima Resolução Não 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 Segundo o documento vazado O PS5 Pro Está sendo chamado De Trinity E já conta com Dev kits Nas mãos dos integrantes Do Playstation Studios Desde setembro De 23 Já as desenvolvedoras De Toyo Party Receberam O seu kit Em janeiro Desse ano A partir do segundo semestre Os kits serão Parecidos com a versão Final do console Vamos lá Segundo o insider Dan Henderson O Playstation 5 Pro Está agendado Para o final Desse ano Mas existe uma chance De alteração Nas datas Para 2025 Já que a Sony Não Tem exclusivos First Party Esse ano Então a gente tem aqui Mais algumas informações Do Playstation 5 E fazendo uma comparação Aqui com Por exemplo O Xbox Series X E também O Playstation 5 base Vamos lá A CPU Provavelmente Continua O Zen 2 E 8 cores Mesma coisa Com um boost Ali De Salvo engano O Playstation 5 Era 3.5 GHz E o Playstation 5 Pro Seria 3.8.5 O que dá ali Uma diferença De 10% Que é Praticamente nada Ou seja Para a Sony O processador Zen 2 Que é Comparável A um Ryzen 3 e 700 Ele dá conta A gente viu Aqui Rodando em overclock Com uma frequência Altíssima 4.2 Eu acho O Ryzen 3 e 700 No Elden Ring A gente ainda Teve ali Algumas quedas Rodando com uma 6 e 800 Salvo engano Mas procura lá Mas a gente Teve quedas Do 3 e 700 X Quedas Que vinham Do processador A Sony Não vai mexer No processador Assim como Não mexeu Na versão Do PS4 Pro Mas Ele tem um boost Que poderia ser Maior Poderia ser Maior Poderia ser Uns 4 GHz No mínimo A GPU É muito mais Importante Que a CPU E que o SSD Aqui na época Do lançamento Eu falei Cara SSD Não dá resolução Não filho E nego me meteu O pau Beleza Vai ter uma largura De banda De 28% A mais Maior Do que o PS5 Base Ao invés De ser 14 Gigabits Por segundo Vai ser 18 Gigabits Por segundo Com 16 Gigas Também Não aumentou A quantidade De memória Poderia ele ter Aumentado Para 20 Gigas E trabalhar Com 320 Bits Como a gente Tem Algumas placas Da Na AMD Trabalhando Como a 7900 XT Poderia Teria um ganho Maior E Aqui tem uma Diferença no áudio Mas que não Faz Diferença Nenhuma Você não vai Ouvir Essa diferença Você não é Audiólogo Audiólatra Audiófilo E o SSD De 1TB Que não sei Se vai ter Diferença Mas o próprio SSD Já com 5.000 MB por segundo Já é o suficiente A gente não consegue Notar a diferença E o pessoal Pode falar assim Ah mas O Xbox O Series X Ele tem 56 unidades Computacionais Vamos lá O Xbox Series X Ele tem aqui 52 unidades Computacionais Se eu não me engano Algumas são Desligadas e tal E ele tem também Aqui uma largura de banda Aqui o Xbox Series X Ele trabalha com 320 bits A Sony Poderia ter feito isso Né Embora a largura de banda Seja maior Aqui no Xbox Provavelmente isso aqui É mensurado De uma forma Inteligente Tanto pela Sony Quanto pela Microsoft A gente viu Que isso aqui Não deu diferença No Xbox Series X Porque o que eles fizeram Jogaram o clock da GPU Lá embaixo Né Então aí Você complica Né Você complica Joga o clock da GPU Lá embaixo Né Joga o clock da memória Da GPU Lá embaixo E aí você Acaba ferrando Todo o desempenho Tanto que o Playstation 5 Muitas vezes Acaba rodando jogos Melhores do que o Ou parelhos ali Com o Xbox Então a Microsoft Fez algumas coisas aqui também Que o Raul Baltar Não concorda Eu acho que o clock Poderia ser maior Né O clock poderia ser maior Pra que que desativou As unidades computacionais Que tem aqui no console Se eu não me engano São quatro unidades computacionais Que são desativadas Alguma coisa assim Procurem aí Exatamente Então Cara É uma diferença Que é ok É bacana Mas porra Você tem que pagar Novamente Por mais um console Inteiro Pra você ter uma diferença Básica Ali Na GPU Já que a CPU É a mesma E a Sony Soltou uma porra De um videogame PS5 Base E Pé Slim Que vem com uma porra De uma entrada De DVD Separado Pô Por que que os caras Eles não fazem Um console Onde você pode Simplesmente Comprar uma GPU Se encaixar Naquela caceta Já que a CPU É a mesma coisa Esta porra aqui É um PC Isso aqui é um PC Cara Só que é uma APU Né É literalmente Uma APU E se você Solta Um videogame Né Que é uma CPU Uma memória Uma placa mãe Uma coisa diferente Porque a APU De qualidade Só a AMD Faz Então Tanto a Microsoft Quanto a Sony Ficam na mão Ali da AMD Quando você Libera isso Você vai poder Usar um processador ARM Uma porra diferente Você vai poder Fazer um próprio processador Como foi O caso da Da Apple Né Que fez Você consegue Com o processador ARM Emular X86 Melhor Do que Com o x86 Emulando ARM Ou seja Você conseguiria Manter Uma retrocompatibilidade Com o Playstation 6 Com o Playstation 5 Pro Sei lá Com os antigos Você Poderia usar Uma CPU Intel Com uma GPU NVIDIA Né Porque cara Isso daqui É complicado O Playstation 5 Saiu Na época Eu falei Galera É Não é tão forte assim Mas era o suficiente Para a época Se passaram 4 anos O PCista Trocou De placa Quantas vezes Né Quantas vezes Naquela época lá Já era possível Você ter uma 6800 XT Porra Era muito mais caro Era Tava na época Da pandemia ali Que ficou impossível Você comprar uma parada Então o Playstation 5 Ele fez muito sentido Naquela época ali Muito Era um custo-benefício Absurdo Mas E os jogos Que é o principal Quantos jogos Foram lançados Que rodam Apenas No Playstation 5 E isso Sem você ter Nenhuma dúvida De que rodariam No Playstation 4 Porque muitos jogos A gente vê ali Isso aqui rodaria No Playstation 4 Isso aqui rodaria Basta você jogar Ali a resolução Se o Final Fantasy 7 Remake rodou O Rebirth Rodaria A gente viu O Horizon Podia ser que o gráfico Ficasse caveira E tal Beleza Pode ser que fique caveira Mas Rodaria Você prefere jogar caveira Ou você prefere não jogar A galera prefere jogar Eu prefiro não jogar Mas Então Você lança um console Agora O cara tem que trocar O console inteiro Troca o console inteiro Faz o que? Vende Sei lá E compra o Pro Quando você Ao invés de lançar Uma porra De um disco Você poderia lançar Ali uma Uma GPU O cara chega ali Com uma entradinha Tira a parada E bota a GPU Ali Uma GPU Que fosse uma GPU De notebook Alguma coisa Pô Beleza Você tem o seu novo Videogame Baixa um update Ali Pra você fazer Um overclock Na CPU E acabou E acabou Qual o sentido De você fazer isso aqui? As pessoas que compram O videogame Se sentem É Enganadas Primeiro que os jogos Só iam ser no Playstation Agora o jogo Tá em tudo que tem lugar Né Aí a Sony Lança aquele PSVR Que caralho Se tivesse perguntado Pra mim Baltar Que que você é Um mero youtuber De extremo sucesso Eu ia falar pra Sony Ó Nem lança Nem lança E agora aí tem rumores De que a Sony Pausou a venda Pausou a produção Daquela porra Porque não vende Só o Max tem E o BR Porra imagina A minha esposa Chegando em casa aqui De um plantão De 24 horas Lá em Araruama Sacoarema Sei lá Vendo nego sem cabeça Ela chega em casa Tô eu assim com a porra Jogando a porra De um jogo idiota De VR Com a porra desse tamanho Na cabeça Ela vai embora na hora Ela vai embora na hora Fala cara Que que eu fiz pra merecer esse homem Ela vai embora cara Então caralho Porra Tecnologia idiota Tolerância zero E o gráfico ainda é uma merda Né E você precisa ainda Da porra do videogame Então cara A Sony tá doida A Microsoft começou a comprar Todo mundo E a Sony ficou doida Maluca Não sabe o que fazer Tá completamente perdida E agora vai lançar Uma porra de um console Que quando sai Deixa a galera Da branquitude feliz Né Porque aqui Eu tenho condições De comprar Né A galera acaba Muitas pessoas Acabam vendendo um console E pegando o outro Mas você perde dinheiro Duas vezes Igual o PCista Você vai perder dinheiro Duas vezes Igual o PCista Comprou o base Jogou o que? Demon's Souls? O que que você jogou? Que você não poderia ter jogado No Playstation 4 Forbidden West Tava no Playstation 4 Final Fantasy Rebirth Tá saindo agora Era mais fácil Eu ter esperado então O PC Ou o Playstation 5 Pro Ainda vem os updates Da Sony Ah Comprou Comprou o Rebirth? Beleza Vai pagar mais 50 prata Aqui pra poder jogar Em 4K 60 No console novo Olha cara É complicado É complicado Então a galera Se sente Tirando a branquitude A galera se sente Passada pra trás Pela Sony Assim como Muitas pessoas Tavam esperando O Playstation 5 E foram Né Até É É Recomendados por mim Aqui Porque eu vi Os jogos da Sony Falei Porra É É foda você ficar Sem um Uncharted Sem um The Last of Us Sem um Ghost of Tsushima Né Então a galera Comprou O Playstation 5 Achando que os jogos Só seriam no Playstation 5 Agora tá vindo tudo pra PC Então o que cargas d'água Você vai dar mais esse voto de confiança Pra Sony Cadê os jogos? Olha a diferença do Rise De 2013 Pros jogos que estão sendo lançados Hoje Hoje A Microsoft A Microsoft Desistiu de fazer jogo bom Desistiu Olha o Rise Olha o Quantum Break Cara Olha o que a gente tem hoje No Xbox Cara É inadmissível A parada Tá colapsando Aí você vê também Pô Mas o Alan Wake é maneiríssimo Não vendeu Pelo menos Dizem aí Que não vendeu Então cara É o que? A indústria tá entrando em colapso Né A gente sabe que tá A gente sabe que tá Porque Os jogos demoram cada vez mais Pra serem feitos É Não dá pra você manter uma qualidade Tendo que lançar um jogo rápido As empresas em cima Querendo ganhar dinheiro Todas as empresas Querendo ter um Fortnite Pra poder financiar Os custos A Rockstar Mesmo tendo O Fortnite dela Que é aquela porcaria Daquele GTA 5 Os caras ficaram Anos sem lançar nenhum jogo E agora vai lançar o GTA 6 E sei lá Talvez vai ficar só Com essa porra aí também Botando coisa online ali O jogo não teve Uma DLC Pra você jogar offline Ou seja Cara Tá complicado Tá complicado Né Playstation 5 Pro Maneiríssimo Pra mim aqui Que tenho condições de comprar Maneiríssimo Mas o cara que comprou O Playstation 5 Ele não deve tá feliz Ele deve tá se sentindo Um otário Assim como Quem comprou o Playstation 5 Esperando que os jogos Fossem sair Só no Playstation 5 Viram que tá tudo Sendo lançado no PC Quantos caras aí do canal Compraram o Playstation 5 E venderam depois Ah vou ficar no PC mesmo Espero se não lançar Essa porra em jogo pirata Só de raiva Né Então cara Olha Eu não sei pra onde Isso aqui vai Vai caminhar Né O Playstation 5 Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer Com ele O base Né Mas Me irrita muito Os jogos não rodarem Em 60 quadros Com uma qualidade Minimamente decente Olha cara O Final Fantasy 7 Rebuff Não é minimamente decente Não tá decente Tá feio Eu tá feio O Final Fantasy 16 É uma vergonha O gráfico A ambientação Tudo é vergonhoso Se você olha o 15 Você fala Cara Esse aqui é vergonhoso E eu não vi Nenhuma outra pessoa Falando que era vergonhoso Só eu Falei que era vergonhoso O nego me meteu o pau Agora toma aí É muito mais fácil Você Ó A gente precisa ter o jogo Rodando em 60 quadros Vai otimizar o jogo? Não Lança um hardware melhor Porque aí não tem conversa Né Uma CPU Que trabalha Em 3.9 GHz Vai ser mais rápida Do que uma CPU Que trabalha a 3.5 Não tem Não tem conversa Se aumentou a frequência Aumentou a velocidade Não tem conversa É a melhor forma De você aumentar a velocidade É aumentando o hardware Então é isso que tá acontecendo aqui Otimizar o jogo? Não Aumenta o hardware E vende outra porra Vai vender só a placa de vídeo, cara? Já que a gente tá caceta É um PC? Não Inteiro Vai Comprar tudo de novo Pô, mas o SSD é igual Foda-se Foda-se Posso comprar sem SSD? Compre um chinês Não Ele vem já Integrado Na 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 APU do console É um SOC Sendo que ele poderia ser Um PCzinho Um mini PC Com as especificações Mínimas Pra você usar Né Eu tenho aqui uma CPU Tenho a memória Poderia ser a CPU e a memória junto Poderia ser a CPU e a memória junto Pra você não trocar a memória Né Um SSD Poderia ser junto ou separado Eu preferia que fosse separado E uma placa de vídeo E a fonte E a fonte Ah, mas aí a placa de vídeo Poderia botar a fonte na placa de vídeo Pronto Dá um jeito de botar a fonte na placa de vídeo Pra você ligar direto na tomada Pra você não ter que se importar com a porra da fonte Né Cara Discorram aí sobre o assunto Um grande abraço É nós Tamo junto E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho